. 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 que tem muita traíra grande. Trouxe também a cadeirinha, tá aí, mostre aí. Já agradecendo aí o rapaz libanês de Souza, né, que deu essa cadeira aí pra nós. Eu já vou instalar ela aqui, gente, acho que dá pra ela ficar aqui bem certinha. Gente, já peguei as piabas, né, tem bastante piaba agora nesse açude. Já peguei, acho que foi sete ou foi oito piabas. Se for oito, já dá dezesseis iscas, né, com certeza. Agora foi a bela pescaria. Agora vamos jogar lá pra nós ver. Fica olhando a boia, hein, vou pegar a cadeira ali. Fica olhando a boia, hein, gente, a gente já costumou pescar. Já hoje tem um comentário, se você costumou pescar com a boia, não tem coisa melhor, hein. Muito bom mesmo. Deixa eu ficar pra me sentar. Tá que dói, hein? Acho que a gente não caiu, eu acho. Hum? Dá não, não. Dá não. É grande. Ah, tá de chão. Agora vem. Vem, é boa. Vem, é boa. É grande. É... Tá de chão. Cada de mim. Briga, viu? Briga de cachorro grande, viu? Olha a alga como ficou, moço, foi? Uhum. Olha a alga como ficou, rei. Com certeza era maior do que as que eu peguei das outras vezes tudinho. Eu sei que pode ter gente dizer aí, rapaz, toda a vida vai embora maior. Mas, gente, essa era grande, viu? Parece um tubarão. Bom, gente, essa foi a primeira, né? Nós não conseguimos ferrar. Não sei porquê, porque o soco que eu dei foi grande. Deu pra ver aí que a vara ficou bem, não deu, não? Deu. Mas tá bom, gente. Deus quiser aqui, vamos fazer uma bela pescaria hoje. Deus quiser. Deu. Deu ativar. Ah. Veja, veja. Deu. Eita! Eu fui alineada. Ela não conseguiu ferrar. Eu estava muito engoniado. Gente, eu vou dizer uma coisa a você. Não tem coisa melhor no mundo que pescar. Pensa em uma coisa boa. Depois tem muita gente que fala Estão assistindo teus vídeos e eu fico matando a saudade. É uma das coisas menores que vai ficar melhor no mundo. você vê que nós pescamos todo dia e todo dia para mim a pescaria é aquela alegria para mim toda pescaria é diferente uma da outra porque é gostoso, é bom pescar o anzol está bom, o anzol é novo o anzol está bom, o anzol é novo o anzol está bom rapada, menino, como é que pode? não, quatro agora, eu estou perdendo quatro já, e aí? gente, tem uma coisa errada aqui, eu não sei o que é porque o anzol está perdendo traíra agora vem, agora vem agora vem é boa olha aí olha aí deixa ela ir não ah não tem jeito não tem um anzol arremetou castuada arremetou castuada por isso que ela foi embora, foi embora com anzol contuda castuada e já era, está vendo? olha aí o castor aqui foi para o Beleléu, que é derrotado, né? é grande, é a traíra uhum quero trazer aquelas outras maiores, né? um pouquinho é, né? por isso que ela foi maior, né? uhum vou botar outro castor aí, gente um castor melhor, vou botar olha, esse castor aqui, esse aqui é de aço também, esse não quebra fácil não vou botar vamos ver o que vai dar, né? uhum bom, gente, botei esse outro aqui agora o castor agora com certeza esse não sai, é fácil agora vamos ver se vai dar certo o que vai dar certo o que vai dar certo quando a bora á, ó e, no então vai dar certo não vai dar certo não vai dar certo não vai dar certo Aí, ela está afundando. Agora vem, agora vem a levando, agora vem a levando, demorou, mas chegou a hora, estava perto para te chegar, olha aí gente, maravilha, olha aí que música é essa, essa é a música da pesca, boa, você está bem ferrado, você não vai se soltar com assim, eu sei que você não vai se soltar, agora que você já vem, bom, a gente está dando trabalho um pouquinho, a gente vai já sair de canto, porque vocês irem perder muito nesse canto aqui, e eu aprendi com meu pai, ele vai ficar me quedando no canto e se mude, é, está bem perto da boca, bem perto da boca, vou botar só mais dois riscos aqui, traíra boa, vou botar só mais dois riscos aqui, e nós vamos se mudar daqui, Vamos ver, que eu vou colocar mais dois riscos aqui, e nós vamos para o lado de lá agora. Deixa eu passar umas despiadinhas. Uma outra boa alerrando, 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 e o tamanho dessa outra, como é melhor? melhor, 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 eu vou colocar lá, olha aí que coisa linda, olha, eu estou mostrando de perto, eu vou mostrar de pertinho, é linda ou não é? É boa. Coisa boa, pratão, coisa boa, meu pratão, um abraço aí para nossa amiga aí, os donos do Açudo, os proprietários aqui do Açudo, é Aldir de Cândido, Leandro, parece que é Leonardo, não é um boto? É. Acho que eu estou lembrando, agradecendo a eles aí, né? Só que na hora que eles querem o vídeo lá, pode ir à vontade. Então a gente fica muito agradecido por essas pessoas que sabe que a gente tem um trabalho, né gente? Isso aqui é o nosso trabalho, fazer vídeo todo dia para mostrar para o pessoal, por aí afora. E aí a gente fica muito agradecido para uma pessoa, né? Até hoje nós nunca pedimos um assunto para pessoas sonegadas, todos eles. Olha gente, traíram bonitos. Bom gente, para eles saíram aqui, rapaz, vamos sair mais para o troco daquela jurema ali, mas vamos botar mais longe dos discos. Está começando a ganhar, né? Que a gente vive todo. Ela vê, viu? Olha, não deve sair uma, olha. Não tem uma, sai outra, viu? Boteu? Ei, ela sabe que pulando sai, como é que pode, hein? Tem uma, não tem, tem uma! Tá musicado do caramba, menino! Isso aqui é uma musicada, Hum, vem a boca aqui ali. Olha lá, né? Hum. Tem dúvida? Tá musicada do caramba, menino! Isso aqui é uma musicada que a boia sumiu! Gente, ou é assim ou você perde, viu? Traído daqui é assim, ou é assim, ou você perde. Oxi, ormasta Agora vem, agora vem, é grande, viu? Essa bateu recorde, viu? Viu o tamanho do bucho? Ah, para essa mulher grávida, eita, vai embora Vai embora, pira, está pegada só, não conhece nada Ela vai embora, gente, ó Se eu não consigo botar esse coelho, vai embora Pira, ela está pegada só Pira o tamanho do bucho dessa traia, mostra aí, se ela for embora o pessoal já tem vindo bem direito Se ela for embora, o pessoal já tem vindo bem direito Se ela pular aqui, ela vai embora Vai Agora não vai mais não Ai, ai Dá para tu ver daí o bucho dela? Eu sei lá, acho que ela comeu um sapo, viu? Viu o tamanho desse... Não, porque estava bem ferrado Eu percebi que não estava Olha lá dentro, ó Olha, gente, estava bem ferrado e eu achei que não estava Ah, bicha danada, viu? Agora mais não, depois que vai no alicatinho aqui É tchau benção Gente, olha aí o tamanho dessa monstra E também viu o tamanho do seu bucho Veja o bucho? Uhum Que buchinha É um sapo grande, é Acho que ela engoliu o chapolinho, viu? É bonita, não é? Aham Traíra ao mimoso, viu? E ela está vindo e olhando para mim Ai ai ai, que buchinho Hum Bom, gente, vamos lá Vamos andar do Brasa Pescaria boa Eita 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 briga de touro Mandando um abraço aí para o nosso amigo Dr. Luiz Lá em Rio de Janeiro, né? Carlinho de Pecém Welto de Açaré Léo Pescador de Contais, Minas Gerais É Leandro dos Tecrados E também Cangacelo Leandro, em Rio Grande do Norte É Leandro Pintor também, é o nome dele, né? É É Leandro Pintor em Fortaleza Abração aí para ele Fátima Bezerra Eitoi Miguel, aqui no centro E Filipe O menino do banco É, Alisson, né? E o vigilante aí do banco Alisson Aqui do Brasil Vigilante do Banco do Brasil Aqui do Lava da Mangabeira Alisson, o nome dele, né? Olha aí, já pegado no rosto É Paulo Tertuliano Alisson, a esposa dele, Craig Jona Nunes Machado É a esposa dele, Irene Josué Rosa É a esposa dele, Eliana Alexandre Mata É a esposa dele, Nazaré Abração aí para ele Fábio e Fabrício, né? Os irmãos gêmeos Abração aí para eles Anastascavalho É a esposa dele, Valéria, né? Olha, já pega a outra Mandando no braço pegando Pessoal lá da loja Frô É... Lívia e Eduardo Macedo, né? Está aqui no Brasil Também Fabiano, filho de Cistona Lourdes Abracei para ele Lá na capital cearense Olha lá, gente Olha, dá um bocado da grana agora Olha, quer ver? Quer ver? Pegue minha filha Pegue Pegue e faça ficar pé Não é, Alexandre? Uhum Uhum Eu vi o Neto Café lá em São Paulo, né? Abracei para ele O Daminhão também é meu primo lá em São Paulo Abracei para ele Olha ele Acho que como é isso, tá vendo? Beleza? Meu, né? A gente fica tentando lembrar, rapaz De mais gente E acaba não lembrando, né? É isso que eu ia pegar mais Olha que lindo aqui, ó Vamos falar Fundeu Essa grande Perca não Que lapada, meu irmão Ih, essa tá toda arrebentada Olha o tamanho das traíras, você vê? Se desse para pegar uma daqui das maiores Olha aí, vocês, traíras Desse tamanho Olha as corcas delas aí, como é que tá? Foi outra que pegou Tá vendo as corcas delas? Tô Quer mostrar, viu? Tem um buraco Um buraco, é Então, gente, aqui quando tem muita traíra O que que elas fazem? Elas acabam comendo elas mesmas Então, depois que o alicate tem que pegar Só não podem veigar ele Eu já mostro ela pra vocês direitinho aí Olha o tamanho do lapo aí As pinhaças dela, ó Aí foi outro Tem uma traíra grande, né? É boa Pra ele do bom pó E o outro O outro eu mandei para o Renato Café, mandei? mandou eu abraço aí para Maranhão e Rayano, lá no Pará, né? é é Luquinha Valdevinho, lá em Fortaleza e seu João de Souza, em Guaraciaba do Norte abraço aí para João de Souza lá em Guaraciaba do Norte bom, a pescaria agora começou a melhorar só começa a esquentar, ela começa a melhorar você está mandando para Ayrton Souza, Edilene e a Fia Deleve, né? é e aí Charlton, Cláudia e Duda abraço aí para a galera que sempre ajuda para o Renato Café o Renato Café também a cabeça é vermelha é, mandando um abraço aí também para Jorge Luiz Dourado o sué que decora o meu nome aí, a gente faz ele do truco e a gente decora o nome dele é mandando também para Cis Carneiro do Livramento, né? herói marinista lá nos patos e estou em Fernando, lá dos patos também olha, ele vai pegar agora, quer ver? quer ver? bom, gente, eu estou mandando aqui, abraço aqui porque chega em casa, talvez não, deve ter para nós mandar abraço então, a gente já está mandando aqui, né? se der o tempo a gente manda, se não der você viu, será? acho que não é, é, o chão perca não, aí é boa perca não, aí é boa uma outra que a outra olha gente, uma outra que a outra olha o soco que eu dei olha, o soco que eu dei foi tão grande olha o anzol, dá pra ver daí, não é? não atravessou a cabeça dela, eu vou mostrar pra você deixa eu conseguir ver se eu pego aqui pronto, peguei depois pegar aqui, tá sem jeito olha gente, eu vou mostrar pra você, eu acabei de dizer o reto da soca aqui, quando aparece comentário olha aí, olha, o anzol não atravessou você vê, isso aqui é casco duro então, mostrei pra vocês o anzol não entrou, o soco, foi tão grande uma coisa de nada, ela tem de ir embora se ela dá um pulo aqui, é riscada, ela tem de ir embora acho que tá aí, uma rua linda linda traíra, né? de bom porta, a força é muito grande pra tirar do dentro da água mas é gostoso demais, a sensação é maravilhosa ó, tá lá, se eu quiser ou aí é boa e essa vez foi por oi meu irmão e oi mas você tem uma cor estranha é preto né é cor andando é andando no rabo dela é carrapato dela olha o cara aqui ó carrapato tá mostrando ele ó a gente aqui chama carrapato de traíro ó ele andando tá vendo ó é pra ver aí pensa que é uma raia né é parecido com a raia eu vou ter ele aqui bom gente mais uma boa né é muito bom e agora deixa ele ir não ah depois que o alicatinho pegar já era depois que o alicatinho pegar já era derrubou ele aí ele vai ver de bagunera vou matar ele é boa a gente ó é boa e bola E aí 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 Hum, vem outra boa, Alarrando. Essa é boa, Alarrando. Alarrandrinha. Bota pra descer, Alarrandrinha. É boa. É nego que sabe, hein? De novo, gente, o anzal entrou mesmo no meio. Ó o perigo dela ir embora. Aqui, uma coisinha, ela vai embora. É bicho da cabeçadura traíra, viu? O anzal entrou. Ó, é pra você que diz assim. Ó, é pra o cara dar soco grande. Eu digo e provo. Ó, o soco de tamanho do mundo não entra aqui, ó. Coro durando, tá o anzal. Mostrei ainda, Alarrandrinha, ó. Onde tá o anzal, tá vendo? O anzal não entra. Se não dá um soco grande, ó. Olha aí, como é fácil de tirar, ó. Os tanto tiram, ó. Eu sei que tem muitos aí que diz, ué, pesca aí do jeito que você sabe que quem sabe é você. É nosso amigo Gonzaga. Mas não, abraça aí pra Gonzaga e Angélica e Angelina, lá em Pai Russara. Aí, Gonzaga, ué, tem gente que eu vi, esse caba, tem caba aí que não sabe nem pescar e fica tentando ensinar vocês. Olha aí, só uma mordida que ela levou daqui, ó, pra cá. É. Mas aqui, gente, essa cabeça dela aqui é osso, viu? Osso puro. Se você não dá um soco grande, o anzal não entra em nada. É por isso que as vezes, Alarrandrinha, ela peça porque ela não dá um soco grande, aí não entra. Tem que entrar, o anzal tem que entrar. Olha, Alarrandrinha, o soco que ela dá, aí não entra o anzal de jeito nenhum. Tem que dar um soco grande. O anzal vem pra Raimundo de Carvalho, não manda aí, não, manda aí. Não. Raimundo de Carvalho lá no Maranhão, né? Inclusive, ele tá dizendo aí, eu também, ele só vai lá atrás, eles ficam não der soco grande, não pega não, porque o osso, esse osso do quengo dela é duro, ele. Eu sou que eu dou e entra só um pouquinho. Agora, quando pega nos queixais, quando pega aqui embaixo nela, aí entra, ela vem fácil, mas do jeito que eu dou esse soco aí que eu pego no meio da testa, aí só vem porque o soco é grande, entra as vezes um faleirinho. E se ela dá um pulo grande, ainda é riscado e ir embora, porque no meio da testa dela é duro demais. Uhum. Esse aí, ó. Ó. Ó, tá bom. Xiii. Ó, tá bom. Xiii. Queria ir pro Icó, é, minha filha? Minha filha queria ir pro Icó. Eita, xalapada pra colar, foi, né? Foi. Ó, xalapada mimosa. Deu pra pegar a carreira dela? Tá lá, não deu, né? Deu. Ó, gente, aqui que a gente pega de lado, entra no queixo, tá vendo? Pegou de lado, entra no queixo, olha, ó. Aí, não é tão grande, mas briga mais que uma grande. Como é que pode, hein? É boa. Boa demais. Boa demais. Mas não é também as outras, não. As outras é maior. Não sei o que é, gente. O que acontece? Que? As vezes atraem mais pequenas e brigam mais que as outras. Não sei o que é, não fica de miradinho. Porque a força, olha aí, ó. Aquela que me derrubou dentro d'água, não era tão grandona, eu já tinha pegado daquele tamanho e me derrubou dentro d'água. Olha só que coisa boa. Não é tão grandona, mas boa toda. É boa. Boa. Outra boa lá, Rondi. Outra boa lá, Rondi. Isso é boa. É para o macaco descer, meu irmão. Olha só que show de bola essa atravessou para pular. Você não sai, não. Você não sai. Você não sai. Opa, não. Você não sai. Está ouvindo eu falando, tá? Eita. Quase saía. Ora, não sai. E aí? Estava atravessando a vela, deu todo pulo. Quase saía. Olha só. Olha só. Você não sai, não. Uhum. Pronto, agora pronto. Depois que fica aqui no alicatinho, pulou, tanto que pude. Bom, gente. Mais uma show aí, ó. É boa. Muito boa. Rabo vermelho. O que esse rabo dela? Está vermelho. Aí. Mais uma boa, gente. Briguenta. Faz que não é laranja. Briguenta, viu? Bom, gente. Agora a gente tem a adaptação para nós cuidar, né? Porque muito peixe já pegamos. Vocês viram aí. É. Toda pescaria que nós vem bate recuo. Aqui é cada um batendo recuo da outra. Oi. É uma lá e uma cá, hein? É uma lá e uma cá. Minha filha, não faça isso não, minha filha. É, Izele. Minha filha, não faça isso não, minha filha. Tu é ali. Como é, Izele? Aí, é boa. Vai ficar de dentro d'água. Sim, filha o tamanho. Oi, Izele. Izele. Olha tudo isso. Pega a marinha, filha o tamanho. Mota que as outras tudinhas. Mais um. Eu estava dizendo, adianta de Izele. Olha, gente, Izele estava filmando. Vai para nós ir embora. Ela já está lá no final. Bora, vai embora. Pega a marinha. Aí, Lando, vamos para o outro. Não, vamos pegar a saideira. Pia, foi a saideira mesmo. E como foi? E olha como é boa, viu? É boa. Olha só como é boa. Até quando Deus nem tem brigado, mas o soco foi grande, viu? Uhum. Tirou, Pia. Tirou o alicante da boca, mano? Cuidado nem ir embora. Deixa eu ver nela também, então. Vou pular agora. Agora você pode pular. Olha só que traíra maravilhosa. Olha, quando pega assim, atravessa aí. Pegou no canto, atravessa. A gente pega no meio. No meio do cordão, atravessa de jeito nenhum. Bom, gente, olha aí. Essa pescaria foi melhor do que tudo. É como a gente está dizendo aí, cada uma melhor do que a outra. Olha só que maravilha. Que bela traíra, né, Lando? É boa. Bom, gente, eu vou mostrar aqui agora o tanto que nós pegamos. Dessa vez não foi embora não, viu? Uhum. Daí, outra vez, eu ia embora. Mas dessa vez não, não foi, Lando? Foi. Melhor do tanto que nós pegamos aqui. Na minha conta, gente, se for botar com as que eu perdi, que saiu... Me dizer, por fora d'água. Foi 16. Na minha conta, 16 foi 17. Mas olha lá, diz que aqui dentro tem... 10 ou é 11, né? 10. O sapato. 10? 10, que não é essa. Então, mostra aqui, gente, ó. Olha o tanto. Olha o tanto de traíra aí. E essa daqui só botar, ela vai pular. Vem aí o tanto, gente, ó. Quem é que sabe dizer quantas tem? Né? É muita. É muita traíra. Então, a gente vai... Mostra direitinho, velho? Vocês quiserem contar aí no vídeo, gente, pode contar. Não vou tirar aqui se ela pular, não. Se vocês quiserem contar aí no vídeo, pode contar. Viu? Eu tô achando... Com essa daqui é 10, né, Lando? É. Agora, gente, olha os tamanhos dessas mim. Ó. Não, não. A gente vai tirar uns aqui, rapaz, gente. Vamos levar a outra pra nós comer. Mas olha só que maravilha. Não saiu. Opa, vai pular. Conseguiu pular. Bom, pronto. Então, show de cascaria. Agora vamos voltar aí em casa e mandar um abraço pra vocês tudo que não vai dar tempo pra fazer o frito porque o vídeo ficou muito comprido e já tá tarde, né? Vamos voltar aí em casa e mandar um abraço pra vocês tudo. Mas pode contar aí no vídeo. Se... Com as puxadas tudinho, se não me engano, foi 17, já foi 17. Mas traíra mesmo foi 10. Tem 10 traíra aqui dentro. Aí, saiu uma, né? Com essa daqui, 2, ó. Olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não é 11, né? Tem 11 aqui dentro. Tem 11 aqui dentro. Obrigado.